Olá, hoje é sexta-feira, 3 de fevereiro, e essas são as principais notícias da manhã. Um homem armado atacou um policial francês e tentou invadir a loja do Museu do Louvre, em Paris. Ele foi alvejado por um outro policial e o estado de saúde dele é grave. O Ministério do Interior classificou o incidente como sério e disse que o homem tentou cometer um atentado terrorista. Segundo a polícia, ele carregava duas mochilas nas costas e dois facuens. Aqui no Brasil, o presidente Michel Temer vai dar posse hoje a três novos ministros. O deputado federal, Antônio Embaçaí, vai assumir a secretaria de governo. Ele vai ficar no lugar de Gedel Vieira Lima, que deixou a pasta em novembro do ano passado, depois de se envolver em uma crise política com o ex-ministro da Cultura, Marcelo Calero. Já o atual secretário executivo do Programa de Parceria para Investimentos, Moreira Franco, será nomeado secretário-geral da presidência, enquanto Luiz Linda Valois vai assumir o Ministério dos Direitos Humanos. Até então, ela era secretária de promoção da Igualdade Racial do Ministério da Justiça. O pai da cantora Beyoncé confirmou que, mesmo grávida, ela vai se apresentar no Grammy Awards na semana que vem. Na última quarta-feira, ela anunciou no Instagram que está grávida de gêmeos. Um dia depois, a foto publicada por Beyoncé bateu o recorde de curtidas da rede social, com 7 milhões e 600 mil likes. Essas e outras notícias você acompanha em veja.com. No, no, hell no! Now you wanna say you sorry Now you wanna call me crying Now you gotta sing me wildin' Now I'm the one meant to lyin' And I don't feel bad about it It's exactly what you get To stop interrupting my grindin' I ain't thinkin' back I ain't thinkin' back 운데